É uma honra, um prazer integrar a delegação da ESP nesse evento, que é a maior delegação presente aqui, então é fantástico. Para o Estado de São Paulo é fundamental participar de eventos como esse, por conta da potência da radiodifusão no Estado. Para o governo, a radiodifusão é fundamental para cumprir, inclusive, o seu papel na comunicação pública. Sem a radiodifusão a gente não consegue levar a informação de qualidade para todos os cantos do Estado, chegar desde as cidades menores, as grandes, as áreas rurais. A gente sabe da potência do rádio. É fundamental a gente entender como a tecnologia, como a inteligência artificial vai transformar todo esse setor. Hoje, a gente sabe também da potência das redes sociais, mas é muito interessante ver como a rádio e a TV não perderam a sua importância, a sua relevância. Muito pelo contrário, elas ainda são referência para que as pessoas busquem informação. E a gente, enquanto governo, tem essa consciência, sabe dessa potência. Quero parabenizar porque toda a equipe da diretoria, o Arthur, como presidente, a gente vê a seriedade, vê como eles tratam a radiodifusão como uma política de radiodifusão. Não apenas como radiodifusão. Eles tratam, está tratando, a ESP trata como uma política voltada para a radiodifusão, levando isso com seriedade, trazendo as tecnologias com profissionalismo. Então, quero parabenizar e agradecer por esse convite. Está sendo excelente a nossa participação aqui e tenho certeza que vai render bons frutos para o nosso estado e para a ESP.